Fala pessoal, beleza? Eu aqui estou nos demonstras. Pessoal, nesse que eu vou mostrar 8 drills, são drills que sempre terminam de finalização. Vai ser dar uma posta montada, 5kg é uma combinação de alguns movimentos que alguns vão com a ação outros não, mas que sempre vai ter uma finalização. Que é bom por quê? Porque você tem que ter esse escombo de boa queda, uma passagem, montar pegar um braço e ir no ar pra ter uma evolução no teu jogo. Beleza? Vocês vão ajudar sempre a gente tá aqui. Tá na descrição também no nosso Instagram. Beleza? Ó velho, essa primeira aqui é a montada, certo? Começa a vir a montada. Aí dá aqui é uma afetação que eu vou pras costas, certo? E das costas eu pego um arco e flecha no equipamento, certo? Arco e flecha. Ó, ela tá aqui que eu mirei. Ó, joga aqui. Peste que o meu peito aqui no meu dedo, ó. O do dedo dele. Não é o Zé, não. Entrega aqui, ó. Dá aqui, ó velho. Mano, vou manter travado. Vou segurar a atenção daqui, agora segurando a perna. Daqui, ó. Minha boca. Pra as costas, certo? Aí daqui, ó. Mantenha um... Vou com o meu perdão. Vamos sair. Aí daqui, ó. Peguei na cola. Travadinho. Importante, faça a chapulha. Quebrada, chique serrada. Aqui. Tá fazendo o quê? Vou sair de lado. Travendo essa parte, não tem daqui, ó. Vou sair bem de lado. Volta aqui, ó. Já teve o meu peito aqui embaixo. Aí vai pegar o cinto no ombro dele. Daqui é o seu estilo, ó. Aí já, finalizo. Beleza? Esse é o primeiro ponto. O joelho na barriga. O joelho na barriga, certo? O joelho vai pra montada, certo? A traçãozinha aqui, ó. Só precisa levar o bracelho aqui, ó. Descoberto pra montada. Certo? Daqui, ó. Já o olho no braço. Ó. Vamos lá no bloco. A montada. Peguei a perna aqui por cima. Jogou a outra. Você travar. Segura aqui, ó. Faz do lado. Finalmente. Tá vendo? Começou essa linha. Agora, fechado. E desenho pra gente, pra não passar mais aqui, ó. Trava aqui a pegada. A manga, ó. Puxa aqui. Já no quadril. Trava aqui, ó. Vou sair de baixo. Escalar pra montada. Será que eu posso? Puxa aqui, ó. Ó. Aí tá aqui nas costas, ó. Certo? Aí nas costas do perigo. Pode ser sempre mão por mão. Mas eu posso pegar aqui, ó. Eu vou pra rir logo. Aqui eu vou ter pra ser segurado, ó. Cai do lado. Pra ver que por cima, ó. E a... Algum braço. Uma passagem. Pode ser a mão que você gosta. Fazer mais fácil, ó. Trava aqui a cintura. Na plástica. Na parte da calça, ó. Emula a pega. Passei aqui. Aí, ó. Já arranhei tudo. Norte do sul aqui, certo? Olha o detalhezinho. Eu faço a pegada com a parte da esquerda dele, ó. Tem que tramar. Faz a mesma coisa do lado. A gente fez aqui, ó. Pegadazinho com a estraxinha dele. Essa pegada tem que ser bem firme, certo? Tem que ter travado. Daqui eu vou ser mais forte. Puxa. E aí, para as costas. Certo? Aqui das costas. Aqui das costas, ó. Como essa minha perna está... Está... Travada. E daí nós vamos, ó. Vamos dar mais trabalho. Vai que eu posso... Na grafetazinha normal. Pega uma bola na outra. Vai daqui, ó. Caiu de lado. Estica, ó. Certo? Antes, se você esticar aqui, não pega muito. Não tira o corpo de lado, ó. Já. Trava aqui, ó. Você estica aqui. E afina a mesa. Beleza? Faz lá. As costas de pé. Conta aqui no pé, já. Quero estar aqui, ó. Trava aqui na boca da calça. Bota o pé no padrinho dele, no umbigo, ó. Esse aqui para poder ficar aí. Já está aqui no pé, ó. Pontinha reta. Trava aqui, ó. Faca na mão para cima. Aqui só precisa levantar. Aí já, tá perto. Beleza? Mesmo princípio do... Mesmo princípio do... O que é que eu mostrei no começo, ó. Trava aqui. Vamos pô. Fui no braço. Lá. Na minha vida, às vezes, me plascar aqui. O que eu posso fazer? Se eu não posso descer aqui, pode já ir lá. Onde vai? Mesmo que ela está travando aqui, ó. Vai estourar aqui, ó. Já está trazendo a mão. Aí daqui, ó. Pera finalizar a mão e vai. Certo? Arraso fazer o primeiro quadro. Já com finalização aí. De black golf. Já está aqui. Arraso fazer o corte fazendo. Estou aqui na... Na mão, ó. Vem o olho. Certo? Encosta aqui dentro da perna dele. Abraça aqui por dentro, ó. Piso de pé lá no chão. Ó. Jogo para cá, ó. Certo? E aí, quando eu faço aqui, eu quero na minha guarda dele. Você vai dentro da vaga. Eu vou fechar um... 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 Um barricinho do joelho dele. Aí daqui eu estou aqui com um estilão na barrigada. Aí já pega, certo? Porque aí, ó. Acontece isso aqui. Meu quadro fica aqui em cima. Eu vou dar uma pressão. Não tem como eu tirar o joelho. É moleque, ó. Entendeu? Ó. Não tem. Olha. Ó. Pessoal. Simulado aqui, ó. Entendo na baiana. Certo? Vamos querer pular. Mas daqui, ó. Sai na baiana. Posso passar cruzando. Menos pontos. Aí passei estabilizando mais três. Aí daqui, ó. Posso aguardar na barriga. Estabilizando mais dois. E... Aí vamos cortar aqui. Não é isso. Certo? Tá passei. Então, pessoal. Vai, eu mostrei. Oito. Hoje tem oito sequências, certo? De drivo. Tem um monte de passagem, as páginas, queda. Você pode botar no seu jogo. Pra... Te deixar mais martirando. Porque o nosso jiu-jitsu... É follow-se até pegar a finalização. Beleza. Você pode ganhar por ponto. Mas toda posição que você chega... Você tem que ir buscando a finalização. Certo? Pra finalização ao maninho. Se o cara... Se o cara... Se vai pegando 10x0 de mim. Dos pontos. Fazer conseguir finalizar ele. Eu venço a luta. Certo? Finalização é dominante. Deixa você poder gostar do meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Deixa o like. Tamo junto. Boa-se.